Canto, danço, vibro na batida do tambor Comigo venha ser feliz, vamos brincar, pula, cantar e você pede vis Minha galera apaixonada, delira, balança, estremessa, arquibancada Sinta a energia que impera Ele verta um sentimento no suor e no calor Um sentimento que conquista o coração E que aumenta no rufar nesse tambor Vista sua camisa e vem brincar aqui Nesse banzeiro faz arquibancada balança Nada me separa desse amor Um duro pulso, um verdadeiro Da minha tábua sou guerreiro e vou gritar pro mundo inteiro Canto, danço, vibro na batida do tambor É pra você que mostra o meu amor Canto, danço, vibro na batida do tambor Avisa aí que a Kenia já chegou Canto, danço, vibro na batida do tambor É pra você que mostra o meu amor Canto, danço, vibro na batida do tambor Avisa aí que a Kenia já chegou Vem, venha comigo, venha ser feliz Vamos brincar, pula, cantar e você pede vis Minha galera apaixonada, delira, balança, estremessa, arquibancada Sinta a energia que impera Sinta a energia que impera Ele derta um sentimento no suor e no calor Um sentimento que conquista o coração E que aumenta no rufar desse tambor Vista sua camisa e vem brincar aqui Nesse baseiro faz arquibancada, balança Nada me separa desse amor Um duro pulso ou verdadeiro Da minha tábua sou guerreiro e vou gritar pro mundo inteiro Canto, danço, vibro na batida do tambor É pra você que mostra o meu amor Canto, danço, vibro na batida do tambor Avisa aí que a canha já chegou Canto, dança o fio na batida do tambor É pra você que mostra o meu amor Canto, dança o fio na batida do tambor Avisa aí que a canha já chegou E-o, 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 e-a, e-o E-o, e-o, a canha já chegou